E aí pessoal do youtuber, vou fazer mais um vídeo para vocês aí pessoal Consegui uma câmera melhorzinha para a gente ver os vídeos, vou fazer um vídeo agora explicando a embreagem Praticamente patinando, vou dar umas dicas aqui a vocês E eu identifiquei já que é a embreagem, teve uma forma de eu descobrir Lembrando que aqui é um caminhão 24-280, aqui em cima, na parte de cima aqui, é uma caixa de câmbio manual De 8 marchas, só tem transferência, 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto, depois transfere para fazer as outras 4 Aqui em cima não tem nenhuma brecha que você possa identificar se o disco está enfarelado ou não Só tem uma possibilidade de você ver, é na parte de baixo do servo de embreagem, você tem que arrancar o servo de embreagem Como eu arranquei e identifiquei que a embreagem está ruim Aqui ó Deixa eu botar um flash para vocês verem Deixa eu ver aqui Não, deu não, foi só É, como é que aconteceu com o pedal Ele colocou o motorista colocando as marchas, né Colocando as marchas E quando chegava aqui, em 1500 Ele acelerava para poder o carro pegar um torque E o motor ele ia para 20, 25 E o caminhão não andava Ficava aquela, aquela, ficava patinando Certo Isso era em qualquer marcha Bota a marcha, o caminhão sai, tudinho Mas só quando ele acelera para pegar um torque bom Ele chega em 20, 25 E o caminhão, a rotação sobe Do motor E o caminhão não anda Certo, não anda Não tem força para puxar o caminhão Então eu identifiquei o que? Antes de remover o servo de embreagem Eu já falei que era O O disco de embreagem Só que também Eu para identificar melhor Tive que arrancar o servo Vou mostrar para você lá em base O servo de embreagem Olha aqui pessoal Quando eu tirei o servo de embreagem Vocês estão vendo? Olha o disco Todo enfarelado Lembrando que aqui embaixo Tem um buraco Só que você não dá para sentir direito O cheiro da embreagem Quando está patinando Não, quando está já ruim Não tem como sentir direito, né? Porque fica o volante Não tem espaço nenhum para sair o cheiro Então, outra possibilidade de você descobrir Que a embreagem está ruim É tirando o servo de embreagem Você vai ver na hora O farelamento, né? Do disco Beleza? Pronto Eu agora vou Remover esse câmbio Ok? Vou remover a embreagem Então, vou mostrar aqui Alguma Vou tentar fazer um vídeo depois Para vocês Removendo o câmbio, né? O que vai tirar ou não Então, veja só Tem essa forma de você descobrir Que é a embreagem Tem também outra forma Que quando você Debrear Debrear Você sente que tem embreagem, né? Você vai pisar na embreagem Vai sentir que o servo de embreagem Está dando descarga normal, né? Fazendo zoadinha dele Descarga Então, quando acontece isso Ele está dando descarga dele Simples, normal Significa que ele tem embreagem Se você debrear Isso aqui é uma dica Se você debrear For botar marcha E a primeira marcha Não está entrando A segunda marcha não está entrando Mas chega a entrar Uma quarta Uma quinta Isso significa o que? Ou a embreagem está ruim Fica a dica aí Ou É... Ou a mola do disco Quebrou E caiu dentro do platô Tá bom? Fica essa dica aí, ó Tá bom? Então Tchau